Fala a verdade, esse Arte Brasil é demais, né? Os professores que nós trazemos aqui para ensinar você são maravilhosos. Todos de alto gabarito, ou seja, você aprende a técnica e aprende muito bem aprendido. E aí depois você reproduz aí na sua casa. E aí você me deixa feliz, porque você faz o artesanato, você fotografa, vai lá na página do Facebook, coloca lá a foto do seu trabalho e nós temos um prazer enorme em divulgar aqui no Momento Fã Arte Brasil. E se você ainda não fez isso, não foi lá na página do Facebook, facebook.com.br Faça isso, nem que seja para uma visita. Depois você fotografa, coloca lá a sua foto do seu trabalho. Ótimo, maravilha. Agora, se você já fez isso, fique ligadinha, porque se você é lá da cidade de Monte Negro, no Rio Grande do Sul, ou daqui de São Paulo, pode ser que seu artesanato, seu trabalho apareça. Agora, como vai aparecer um kit de chá, kit chá da tarde em costura. Que delícia! Não sei se vai ser mais gostoso o chá ou ficar admirando esse trabalho da Paula Rodrigues de Monte Negro, no Rio Grande do Sul. A Regina Stecconi, de São Paulo, fez uma galinha, também usando técnica de costura. Show, hein? Gostei! A Bild Márcia, de São Paulo, fez uma peça em crochê. Olha que lindo! Gostei! Ela fez as flores coloridas, depois usou um algodão cru para fazer a parte em volta. E a Vera Cristina, de São Paulo, fez uma namoradeira. Eu vou falar em namoradeira, o dia dos namorados está chegando, gente. Olha aí! Show! Gostei da sua pintura, viu? Então, parabéns para a Vera, para a Biúdi, para a Regina, para a Paula e para você que gosta de arte e artesanato. E se você quer aprender uma técnica diferente ou ainda não arriscou pelo mundo da pintura, tchan-tchararã! Márcia Caires! E eu sei que você ensina de um jeito tão gostoso que quem nunca arriscou pelo mundo dos pincéis e das pinturas hoje vai aprender com você. Vai conseguir, porque é bem fácil, tranquilo. Uma pintura limpinha, né? Porque a caneta eu não preciso molhar nada. Então, é rapidinho que faz. Vamos lá? Vamos começar! Aqui, eu trouxe uma partezinha já feita, porém eu vou repetir ela aqui para cima. Então, não vai deixar nada a desejar para você que está aprendendo, né? Eu vou começar sempre com a cor mais clara. Então, essa canetinha aqui, ela tem as duas pontas, é isso que facilita essa pintura. É a pintura porcelanizada, né? Onde eu uso, faço ela com o auxílio do pincel, para deixar a pintura bem levinha. Quando você for pintar alguma coisa que você queira que fique forte, uma cor mais, assim, firme, aí você já pinta direto com a caneta. Nesse caso, eu quero a suavidade mesmo, né? Então, olha, suja o seu pincel. Na ponta grossa, eu vou vir, como eu vou fazer o rostinho primeiro, eu vou vir, olha, da parte externa para o centro, deixando esse centro bem mais claro do que aqui. Então, a parte de fora, olha, é mais escura, e o centro eu vou deixar ele quase que branco. Olha como que ela espalha a cor, assim, olha, facilidade. E seca na hora, dá uma olhada. Não borra. Não borra. Por enquanto, eu só vou preenchendo os espaços. Ainda não vai aparecer, assim, a característica do desenho. Depois, na hora de fazer os contornos, aí sim vai dando forma. Eu tô deixando aqui a parte do narizinho bem clarinho, olha. Então, tudo que for o corpinho, né? Eu tô colocando a cor de pele. Sempre assim, deixando as pontas mais claras. Eu sempre dou uma reforçada a mais, sempre na parte de baixo do desenho. Olha o dedinho, ó. Esse dedinho tá por baixo, eu faço um sombreadinho maior. E aqui, eu fiz a mesma coisa na perninha e na barriguinha do desenho. Vou vir com a cor magenta. Vou fazer a bochechinha, então, olha. Eu sujo e faço só um rosadinho, bem de leve aqui. Criança ou uma pessoa mais idosa. Não precisa ter coordenação motora, não. Sabe? É um trabalho bem tranquilo de fazer. Tô usando, por enquanto, olha, ela tem as duas pontas, né? Tô usando, por enquanto, pra preencher espaço, sempre a ponta grossa, olha. Aqui, essa daqui é a cor ocre. Então, eu vou fazer esse menininho aqui com o tom meio aloirado, né? Meio loirinho. Olha. Como são 26 cores, se você quiser usar o cabelinho mais claro, ou mais escuro, você pode também, ó. Quer dizer, quanto mais leve você tocar, menos fica a marca do pincel, mas mesmo que fique como se fossem os fiozinhos do cabelo, né? Isso, isso mesmo. Olha que legal. Eu ainda vou passar uma outra cor também, fazer outros nuances. Aqui, eu só tô preenchendo o fundo. Vou vir aqui, essa daqui é a cor caramelo. Isso. Também faço, assim, um jogo de cores, né, ó. Pra dar mesmo aquela mesclada. Agora, com a ponta grossa, você vai vir fazendo assim, ó. Cabelinho, ó. Aqui também, ó. Puxando esse lado, ó. Um pouquinho só, porque eu vou usar outras cores também, ó. Hum, tá fazendo como? Ainda depois, eu vou já jogar o preto também, ó. Então, a pessoa que fica preocupada, ah, eu acho que eu não vou conseguir colocar, fazer dentro, é livre, né? Não, a própria canetinha já facilita. Já facilita. Ah, não consigo fazer esses tracinhos tão finos. Pronto, já resolveu. Vou fazer agora o azul, né, daqui. Ahn. Vou pegar aqui, ó. Vou usar aqui o tom azul gelo. E vou preencher também todo aqui, ó. Eu tô usando o mesmo pincel, você reparou? É porque, é por isso que eu comecei com a cor mais clara, e depois você não precisa ficar lavando o pincel, você pode seguir com o mesmo pincel, ó. Preencho todo aqui, sempre o que tá por baixo, que nem aqui, tá por baixo do bracinho, fica mais forte um pouquinho, ó. E olha, todo esse material que a Márcia Cair está usando, você, de repente, pode ter aí na sua casa, porque é uma forma de você, inclusive, aprender a pintar com as canetinhas, tá certo? Então, eu quero que você conheça uma proposta, né, pra você fazer aí na sua casa esse tipo de pintura. E a vitrine do artesanato, junto com a Márcia Cair, junto com a Decorarte, oferece pra você esta oportunidade aqui, incrível. E novidade, é lançamento, este DVD da Márcia Cair, ensinando você a fazer a pintura com as canetinhas. O curso de pintura em canetinha tem peças maravilhosas, e você, a partir destas aulas, vai criar lindos trabalhos. E as canetinhas, né, são 26 cores maravilhosas que tem nesse kit, são as canetinhas com as pontas grossa e fina, como você viu a Márcia usando especificamente. A grossa você pode usar para traços mais grossos e mais fininhos, ou usar com o pincel para nuances mais suaves. Então, não perca a oportunidade de ter esse kit cheio de ideias pra você usar e abusar das canetinhas. E no curso, você aprende seis lindas aulas. 0800 380 2000, 3380 2000, e o que vem nesse kit, vamos ver de novo? Na vitrine do artesanato.com.br, a loja virtual que você sabe que você pode acessar a qualquer hora do dia ou da noite. Então, dá uma olhada, kit completo. Vem o DVD, vem a apostila de pintura com canetinhas também, e o estojo de canetinhas com 26 cores. Então, não perca a chance. 0800 380 2000, 3382 2000, ou vitrine do artesanato.com.br. Ó, novidade, hein? Lançamento chegando agora aí pra você começar a fazer trabalhos tão lindos quanto esse. Mas nós não terminamos não, né, Márcia? Não, claro. Vamos continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo. E olha quantos trabalhos ela trouxe, todos pintados com canetinha. Dá uma olhada. Pra você que é apaixonado, apaixonado por arte e artesanato, tá vendo? Nós temos hoje uma proposta muito legal pra você aprender a pintar sem tintas, mas com canetinhas. Este produto que você viu a Marcia Cairos usando é um dos produtos da Decorart. E é legal que você conheça toda a linha de produtos Decorart. Dá uma olhadinha. A Decorart já está há mais de nove anos no mercado, trazendo pra você muitas oportunidades de diferenciar os seus trabalhos. A Decorart, ela está cada vez conquistando mais e mais pessoas para fazer um artesanato diferente. Você está vendo aí, olha, tem o Decorifix, tem também, vamos começar, as canetinhas de ponta dupla, 24 cores, mais duas extras, que são a branca, com ponta única, feita pra trabalhar em tecidos escuros, e também a Lava e Apague, pra você marcar os tecidos, lembrando que lavou, saiu o traço. Tem também o Termocolante Decorifix, como você viu aí agora há pouco na imagem, nós vamos mostrar. Esse é o definitivo, ele dispensa caseado, resistente à lavagem, e vai deixar os seus trabalhos de pet muito mais macio, muito mais seguro, na hora de você lavar ou recomendar para o seu cliente, você que faz vários trabalhos usando aí o Decorifix. E é o único vendido com refil, com papel siliconado, que é um papel protetor reutilizável, assim, de maneira ecológica, você colabora com a natureza. E entre os produtos da Decorart, tem também as sacolas ecológicas em dois tamanhos, os panos de copa lisos, ou já riscados, tá certo? Você pode escolher. Tem liso para você fazer do seu jeito ou riscadinho, só para você pintar. E tem também as colas para tecidos e artesanato em geral. São as colas Decorifix, os cadernos de riscos da artesã Marcia Caires. Diversos riscos, vocês estão vendo aí, vocês estão vendo vários cadernos, então são vários riscos para você se divertir e fazer lindos trabalhos. Gente, é impossível não fazer artesanato com a Decorart. Fala a verdade. Então ligue para a Decorart, 0 operadora 11, 2951-9199, 2951-9199, ou acesse o site www.decorartapliques.com.br, decorartapliques.com.br. E se você está curtindo aí a aula com a Marcia Caires, anote esse telefone, porque é nesse telefone que pode marcar aulas com você, né Marcia? Isso mesmo. Quem quiser fazer curso comigo, entre em contato com a Decorart e agenda o seu curso, né? Isso aí. Aqui, Rita, olha, eu, da mesma maneira, eu vim aqui, pintei o passarinho e dei aqui um toquezinho porque eu quero que a minha fralda, a fralda do nenê fique bem branquinha, então eu só dei um sombreadinho de leve, só de azul. Tá? Ok. Então, lembrando que por enquanto não está aparecendo nada, eu só estou fazendo contorno. Né? Vou pegar aqui, olha, estou fazendo contorno, só estou preenchendo isso. Fazendo preenchimento, eu ia falar, meu Deus, meu Deus, então tá. Tá? Você vai fazendo assim, mas preenchendo todo o seu espaço. e as cores são lindas, não? Isso mesmo, ou mais fraquinho, ou mais forte do gosto que quiser. Aqui eu estou usando o pincel da Condor, macio, porém, se você quiser usar aqueles mais durinhos, o efeito é o mesmo. Nesse caso, dessa pintura, o efeito é o mesmo. Aqui, outra novidade da DecorArt é essa régua de nuvens. Olha que legal que é. São nuvens. Essa eu não conheço, é novidade mesmo. Essa é novidade, né? Ó, três tamanhos de nuvem. Ela estava aqui do meu lado e eu estava curiosa, mas para que será? Para que será? Olha, eu vou escolher essa nuvem menorzinha. Então, eu vou pegar o pincel aqui e a caneta, ponta grossa, olha, eu seguro, eu poderia estar colocando uma fita crepe também. Mas aqui eu vou segurar, você suja o pincel e vem fazendo assim, olha, para marcar a nuvem, ó, de fora para dentro. Fazendo só bem suavezinho, ó, aí você tira, vai saindo, olha que legal, vai saindo as nuvenzinhas, ó. Então aqui, pega uma maiorzinha, ela é bem prática. Fácil, fácil, já tem todo o contorno, olha que sugestão legal. Bem legal, né? Aqui eu estou fazendo nuvem, mas eu poderia fazer o contrário, ou fazer em verde e fazer matinho com ela mesmo. Entendi. Fazer aqui embaixo os matinhos usando o mesmo desenho da nuvem, né? Isso. Ah, gostei da ideia. agora, vou fazer aqui o contorno com a caneta preta. Esse, o cabelo, eu vou jogar um pouquinho de preto também, porque eu acho que o preto, ele dá vida no trabalho, olha. E com a ponta fina, você vem contornando agora todo o seu trabalho, com paciência, com tempo, com carinho. Olha que lindo. Qualquer, né? Bem facinho, olha só. Quer dizer, você fez, você viu todas as nuances, gente, tudo com as canetinhas. Olha aí. Olha aí, agora vem aqui, ó. As crianças, principalmente, elas têm, elas têm até mais habilidade que a gente, porque elas, estando na escola, né? Elas estão com a mão bem treinadinhas, né? Você dá um desenho desse para uma criança pintar numa camiseta, aí depois ela usa aquela camiseta, falando para todo mundo que foi ela que pintou, né? É muito gratificante isso, olha. Você já incentiva a criança a gostar do artesanato desde, desde novinha, né? E a firmeza que a ponta dá para você fazer um traço fininho como esse também, né? Isso. Gente, pode lavar, né? Isso, pode. Acho que é importante falar isso. Quando você termina a pintura, quando você termina a pintura, passa o ferro quente por cima. A tinta é para tecido, não vai sair. Porém, quando você passa o ferro por cima, ela se torna até resistente ao vejante. Se eu quiser colocar esse tecido no vejante, eu posso. Também. Então, é sempre bom passar e ele vai ficar bem resistente mesmo. tem um tempo de secagem, não, porque você passou já para... Passou o ferro. É só passar o ferro ou tem que passar do avesso e do direito? Não, só como se fosse passar a roupa, só do direito. Aí ele fixa mais no tecido. Isso. Eu queria lembrar também que para guardar a canetinha, sempre deitada e tampada, tá? Para ela durar bastante. Queria mostrar também aqui, Rita, o passa-fita que eu fiz com a caneta. Então, olha, você pega aqui ponta grossa, faz o desenho como se fosse aquele espacinho de passar mesmo a fita e vem com a ponta grossa da caneta azul, olha, só vai fazendo assim. Fiz o contrário, é assim, ó. Fiz o contrário esse. Ah, essa fita passou ao contrário, agora acontece de virar. Faz mal. Você vai passar a fita, você vai ver que a fita quando é de verdade parece que vira. Vira do mesmo jeito, né? Ai, olha, que gostoso ver a Márcia Caires pintando aí com tanta destreza, leveza e facilidade um trabalho como esse. E você também pode fazer. Você é capaz de fazer. Você nunca pintou? Então, está aqui a sua oportunidade. É novidade, novo DVD da Márcia Caires e neste kit aqui em parceria com a vitrine do artesanato, você vai poder aprender a fazer essa pintura com as canetinhas. Então, esse é um kit estojo decorate volume 2 com a Márcia Caires que vem, então, nesse kit esse DVD. São peças lindíssimas que você aprende a pintar. Vem também nesse kit uma apostila, tá certo? Uma apostila ensinando você também a pintar com canetinhas. Olha que trabalhos lindos, as nuances são maravilhosas. Então, lindíssimo. E tem também as canetinhas. São 26 cores, lembrando que 24 cores são as coloridas, né, que tem as suas nuances e tem também uma canetinha branca para você pintar em tecidos escuros e também uma lava e apague para você fazer os riscos e depois quando você lavar essa cor que você usou ela apaga, molhou, acabou. Tá certo? Lavou, acabou. Então, é muito legal para você fazer os riscos com a lava e apague e depois pintar com as canetinhas. Não perca tempo, peça agora esse kit 0800-380-2000 ou, para quem é da Grande São Paulo, 3382-2000 ou então na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Até você que achava que não ia pintar, vai pintar junto com a Márcia Caires. Eu tenho certeza disso. E agora há pouco a Márcia estava falando dessa régua que é uma novidade da Decorarte. Então, se você quiser uma régua como essa para facilitar os seus matinhos, as suas nuvens, né? Então, basta você entrar em contato com a Decorarte, tá certo? Deixa eu pôr assim, ó. Aí a Decorarte tá certinho? Não, tá assim, ó. Agora, tava de cabeça pra baixo. Tá aqui, olha. Decorarte Aplix, tá certo aí o telefone? 0 operadora 11 2951-9199 ou decorarteaplix.com.br. Quase que erra. .com.br. Márcia, valeu, minha querida. Parabéns, os trabalhos estão muito lindos e nós vamos fazer uma voltinha agora pra você ver os trabalhos tanto da Márcia Caires quanto da Cristiane Bicudo, as nossas duas professoras de hoje no Arte Brasil. Beijo, até mais! . . . . . .